Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por loclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, partimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que história bonita, né? Porque, engraçado também, né? As pessoas que estavam impedindo Batimeu de chegar até Jesus, eram os próprios discípulos. Ou seja, né? Batimeu é como se fosse aquela pessoa que está indo pela primeira vez na comunidade de fé, né? Está indo pela primeira vez na igreja, está ali cantando, quer, de repente, se oferece para trabalhar. E os que já estão, ó meu, está doido? Eu já estou aqui há muito tempo, cara. Você tem que primeiro passar por isso, passar por aquilo, por aquilo outro, para poder chegar e trabalhar. Você está pensando que você é o quê? Você está pensando o quê? Porque, gente, que coisa doida, né? Às vezes, nós mesmo que estamos dentro da igreja, impedimos as pessoas que querem se achegar. Que coisa doida, né? Que coisa doida. Em vez da gente se alegrar porque está chegando mais um, está se convertendo, está vindo para o reino, está vindo para a igreja, vai mudar de vida, vai ser uma pessoa melhor, parece que incomoda algumas pessoas. Que coisa doida. E aí Jesus vai perguntar para Batimeu, o que queres que eu te faça? E ele vai falar, Senhor, que eu veja. Entenda uma coisa, ele vai enxergar agora, ele é mendigo, diz que ele era mendigo, que ele jogou o manto, né? Ele jogou tudo o que ele tinha, que era esse manto, esse manto protegia ele do frio, esse manto com certeza ele colocava o manto ali para as pessoas jogarem moeda, não é? Ele joga, ele se desapega de tudo o que ele tem para pegar, se aproximar, agarrar. Jesus, ele faz uma troca, ele joga o manto, o manto que protegia ele do frio, o manto que ele usava para pedir moedas, mas agora ele vai enxergar, ou seja, vai ter um preço também, porque agora ele vai enxergar, as pessoas ajudavam ele porque ele era cego, agora ele vai ter que trabalhar, com certeza ele vai para casa agora, vai cortar o cabelo, vai tomar um banho, vai começar a procurar emprego, jogar currículo, aí vai ter que se mexer. Está entendendo? Vai sair do assistencialismo, está entendendo? Vai sair daquela questão de só que as pessoas ajudam agora, meu querido, se vira nos 30, tem um preço também, ser livre também tem um preço, e aí você está disposto, mas é muito melhor ser livre, é muito melhor enxergar do que viver à margem, do que viver mendigando. O problema é que algumas pessoas se acostumaram a viver mendigando e mendiga amor de outras pessoas que vivem maltratando elas. Mendinga tudo, atenção, não é? Vamos se aproximar de Jesus e dizer, filho de Davi, me cura, filho de Davi, olha para mim. Quando o Batimeu fala, filho de Davi, ele está falando que Jesus é Deus, ele não é só uma pessoa boa, ele é Deus, filho de Davi, me cura, filho de Davi, tem piedade de mim. Oh glória!